Enxugo os meus olhos E ainda que sozinho vou tentando encontrar quem eu sou A sombra de um mistério me alcança e eu não consigo fugir Espero que alguém acenda a luz e que me ensine a sonhar Medo, suor, frio, calor, ouço uma voz dizer que só começou Macas de sangue na areia que a chuva apagou Medo, suor, frio, calor, ouço uma voz dizer que só começou Macas de sangue na areia que a chuva apagou Outra chance de sair ileso sem pedir perdão Feito para raio eu atraio mil olhares de atenção Mesmo que a distância seja longa eu não consiga alcançar Eu faço da minha simplicidade uma arma pra te ganhar Medo, suor, frio, calor, ouço uma voz dizer que só começou Macas de sangue na areia que a chuva apagou Medo, suor, frio, calor, ouço uma voz dizer que só começou Macas de sangue na areia que a chuva apagou Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Medo, suor, frio, calor, ouço uma voz dizer que só começou Macas de sangue na areia que a chuva apagou Medo, suor, frio, calor, ouço uma voz dizer que só começou Macas de sangue na areia que a chuva apagou Na, 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 na